Bom dia pessoal, mais um dia amanheceu e dentro dessa série de vídeos que eu falei que a gente vai fazer as nossas orações juntos, né? Eu não vou seguir nenhuma religião, nada. Eu vou fazer orações que tocam no meu coração. E se você também quiser mandar uma oração aí que você acha bacana, e nós não vamos tender a religião nenhuma, porque eu na realidade, eu nasci em família católica, frequentei muitos anos o catecismo, e hoje em dia eu frequento a Seiiti Moie, mas eu sou uma pessoa espiritualista, e que eu acredito muito nessa religião interior do nosso ligar a Deus. Então você vai ver eu rezar várias religiões, orações de várias religiões, e nós vamos rezar juntos, porque o importante é a fé que a gente tem no Criador, né? A nossa fé no mais alto. Então hoje eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi dentro da Seiiti Moie, que eu acho muito bacana, é que a gente agradecer a tudo. Principalmente as coisas que a gente tem dentro de casa, as coisas simples. Você já imaginou se nós não tivéssemos essa água, né, que reca o planeta, que cuida do planeta? Nós que estamos nas grandes cidades, essa água boa, saindo da torneira do nosso banheiro, que é só a gente abrir e a água tá ali. Poderia ser que nós não tivéssemos, existem pessoas nesse momento, pelo Brasil e no mundo todo, que não tem a água encanada. Mas mesmo quem não tiver a água encanada, tiver uma água no poço, tiver um copo d'água, um garrafão de água, agora junto comigo nós vamos agradecer a Deus pela benção da água que nós temos. Só um segundo. Então vamos lá, pessoal. Vamos agradecer a água, né? Ó Senhor, Deus de bondade, vamos nesse momento agradecer sobre a benção da água, essa água que sai das nossas torneiras, que nós podemos tomar banho. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela água que sai da nossa torneira, que eu posso abrir, a pessoa que inventou, esse ser maravilhoso que inventou isso, que Deus cubra de benção onde estiver, no plano espiritual, onde estiver. Muito obrigada, Senhor, por minha casa ter água, para que eu possa tomar banho, para que eu possa dar a descarga, para que eu possa fazer o meu alimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela nossa água, pela nossa água encanada, pela nossa água do poço, pelo nosso copo d'água, pelo nosso garrafão de água, pelos nossos rios e mares, que assim seja. Amém. Tenham um bom dia. Um beijão para vocês. 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 Um beijão para vocês.